Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera em direção às ideias espiritualistas. Uma repulsa instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se aponderara das massas ignorantes ou esclarecidas e fizera-as rejeitar com a forma o próprio fundo de toda a crença. Parece ter sido um sono, ao sair do qual sente-se a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, onde o vácuo é feito, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança.